E aí pessoal, essa é a prefeitura de Xangrã, pessoal, prefeito Diogo Alixane e o vice-santo de Gaúcho, é a Juiz Ferreira, pessoal, é a Juiz Ferreira, é, e o operador de máquina aqui é Jurandir, pessoal, é Jurandir, Jurandir aqui, espanhando aqui esse pissarro, pessoal, da ladeira aqui todinho, ele vai subir por aqui, por aqui por cima, vai subir em todo canto, pessoal, até naquele lampião lá em cima, pessoal, é, ele vai subir por ali por todo canto, ó, olha lá, pissarro. Tá vendo, pessoal? É aqui, Freireira, pessoal, é aqui, Freireira, é aqui perto da casa grande aqui, pessoal, do mundo aqui perto da casa grande, pessoal, é, o operador de máquina aqui é Jurandir, pessoal, é a fera, tá vendo, pessoal? Vamos lá, né, pessoal? Vamos lá, né, pessoal? Vamos pisarrando tudo por aqui, pessoal Olha lá, olha lá, olha lá Lá vem o jurandês, pessoal Lá vem o jurandês, essa ladeira daqui é alta, hein, pessoal Só o sergente É alta, hein, pessoal, olha lá É a feira, jurandês, pessoal Esse é o operador de malaga, pessoal Aí é uma feira, hein, pessoal? Aí é uma feira No lugar que ele faz, faz, faz bem feito, pessoal No lugar que ele faz, faz bem feito, é Aí é o operador de malaga De confiança do prefeito, pessoal, é Aí é profissional, pessoal Todos os operadores de malaga aqui, pessoal, é Só uma feira Os outros que fazem a rodagem, só você vendo Fica que nem o palma da mão, hein Só faz bem feito, pessoal Ele escolheu tudo a dele, só você vendo Olha lá, olha lá Lá vem ele, pessoal, lá vem ele, pessoal Olha lá, olha lá Vamos lá, pessoal Se liga aí no vídeo, pessoal Se liga aí no vídeo, pessoal É Operador de malaga, jurandês, pessoal Fera Só assim, pessoal Olha lá, olha lá, olha lá Se liga aí, pessoal Se liga aí, olha lá, olha lá Fica liso Quando bate em cima do pizarro, olha Mas o profissional não tem isso, não, pessoal O profissional não tem isso, não Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Se liga aí, pessoal Se liga aí, pessoal Se liga aí, pessoal É Isso aqui em Freixeira, pessoal Aqui em Freixeira, perto de Zé da Cilindra, pessoal Zé da Cilindra, pessoal É Perto de Zé da Cilindra, pessoal Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Se liga aí, pessoal Se liga aí, ó Agora vai espalhar todinha aqui, ó Na ladeira daqui De Zé da Cilindra, pessoal Aí, pessoal Você é na ladeira aqui, pessoal A ladeira aqui de cima de Zé da Cilindra, pessoal E de cima de Zé da Cilindra E fica na medida, pessoal Quando bate o inverno Porque já vai começar o inverno, pessoal Pra semana já é o primeiro de maio, pessoal É Você sabe que não Mais São João, Santana, Agosto É tudo de muita chuva, pessoal Aí, se não botar pissarra agora Fica difícil Tá vendo aí? Tem que botar bastante pissarra É Aqui embaixo, número 1, pessoal É Olha, pessoal Um abraço aí com meus inscritos, pessoal Valeu aí Se inscrever aí no meu canal Olha aqui, seu Augusto Costa Estamos aqui embaixo Em Zé da Cilindra, pessoal Aqui Olha, pessoal Essa é a prefeitura de Xangrã, pessoal Prefeito de Odo Alexandre, pessoal E a fera Sando de Gaúcho E o operador de máquina Aqui é Jurandir, pessoal Aí é Jurandir, pessoal Aí trabalha porque sabe, pessoal É Operador de máquina aí, pessoal Foi escolhida dele, pessoal Esse foi escolhida dele Serviço prefeito é o Jurandir A fera É É, pessoal Que eu vei, que eu vei Ele faz tudo estranho, pessoal Tudo direitinho Olha Tira o pissarro O bruto todinho, ó Só deixa o pissarro fino Tá vendo, ó Olha, olha, olha 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 Olha, olha Agora tá soco, ó Olha 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 Vê, 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 vê Vê, vê Vê, vê Se liga aí, minha máquina Se liga aí Se liga aí, pessoal Olha 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 Esse é o operador de máquina Girada na gota, pessoal Ai, Jurandir aí É uma queera Olha Pessoal Olha Olha Se liga aí, minha pedra Olha 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 É, pessoal Olha 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 É, pessoal Quebra tudinha Olha Olha Chega o cinchinho De enterrar dentro Olha 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 Olha, pessoal Olha Olha O prefeito Joga Alexandre Pessoal O prefeito Joga Alexandre Pessoal O santo de gaúcho É a juizfera, pessoal É a juizfera E a outra feira Jurandir aqui, ó Operador de máquina Jurandir Olha 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 Quem sabe Olha Olha Puxa Estourou o pneu, pessoal Estourou o pneu Puxa Eita Olha aí pessoal, furou o pneu Agora vamos esperar o mercântico vir pra ajeitar Tá ok pessoal? Valeu mesmo pessoal Obrigado mesmo, valeu mesmo Olha aí pessoal, você é a prefeitura de Xangã Pessoal, prefeito Diogo Alexandre Pessoal, e o vice Santo de Gaúcho, pessoal Tá botando pisarra aqui nas rodadas todinhas Pessoal, olha E o operador de máquina aqui é a Jurandir Pessoal, a fera, aqui é a Jurandir A fera, pessoal Operador de máquina aqui Aí tem que espalhar esse pisarra Daqui todinha, da ladeira Prefeito trabalhando a todo vapor É caçamento, fazendo a rodagem Fazendo tudo por aqui Tá vendo pessoal? Esse prefeito é topado, pessoal Aí se chama uma fera Prefeito Diogo Alexandre, pessoal E o vice Santo de Gaúcho, é as duas feras Pessoal, trabalhando aqui a todo vapor Prefeitura de Xangrande Pessoal, olha Aí botou pisarra aqui todinha Pessoal, essa ladeira daqui vai ser Toda de pisarrada Tá vendo pessoal? Olha aí Vai tirar essa daqui todinha Tá vendo? Ajeita aqui pra Ficar um grauzinho, né pessoal? Olha aí pessoal O operador de máquina aqui é a Jurandir Pessoal, tem que espalhar aqui Toda de pisarrada aqui é a Jurandir Liga os alegros Ei ali Olha aí pessoal Olha que pisarro pessoal Viva aí Fininho, fininho mesmo Esse foi escolhido a dedo pessoal É Essa prefeitura virada na gorda Pessoal É Prefeito Diogo Alexandre E o vice Santo de Gaúcho As duas feras Pessoal As duas feras Operador de máquina aqui é a Jurandir Pessoal É É o operador de máquina aqui Profissional A fera aí Jurandir Tá aqui dando grau aqui Pra o povo ficar melhor pro povo Dos agricultores aqui De Freixeira Freixeira Valeu Jurandir Valeu aí Operador de máquina aí é a Jurandir Pessoal É a Jurandir A fera Tá vendo pessoal? Vamos lá né pessoal Essa cadeira tava muito ruim Pessoal Aí ele não terminou logo Porque tava fazendo um caçamento Agora pegou os tempos meguente Aí ele começou optando pisar Ele falou que pisarra tudo bem pessoal É esse prefeito É virado na gorda pessoal Só faz o serviço perfeito pessoal Só faz bem feito pessoal É Não tem isso de fazer arranjo não Só vocês vendo Prefeitura de Xandante Prefeito Diogo Alexandre pessoal E o vice Sando de Gaúcho É duas feras pessoal É duas feras pessoal É Sando de Gaúcho E Diogo Alexandre É duas feras Trabalhando aqui é todo vapor Pessoal E o E o trabalho continua Pessoal O trabalho aqui continua É Já tão fazendo um caçamento ali Lajeiro grande E botando as máquinas aqui É É muito trabalho pessoal É muito trabalho mesmo Só vocês vendo É E ele diz que é fazer tudo pessoal Não tem isso de fazer Em pedaço não É fazer tudo Fazer e fazer bem feito pessoal Logo os operadores de máquinas daqui pessoal Só vocês vendo São tudo uma fera Só vocês vendo É de melhor a melhor Tá vendo pessoal É de melhor a melhor Aí botou umas 4 carradas de pissarra aqui Agora veio espalhar Tá vendo Fica Arretado né pessoal Porque só vai se tiver o pissarra Né pessoal Se passar a máquina E não botar o pissarra Aí é melhor deixar do jeito que tá né Mas ele não Ele bota o pissarra todinho Nas rodagens aqui todinha pessoal Falta não Não pessoal Falta não Esse é o prefeito famoso pessoal Diogo Alexandre pessoal E o vice-sando de Gaúcho É a 2 e-vera pessoal Diga aí Sabe como é que é Pessoal É É na medida pessoal Olha Tá vendo Vai ficar bom aqui a ladeira Pessoal Porque quando chove Isso daqui fica liso Fica melhor Aí ele vai Parece que é 6 quilômetros De rodagem Que ele vai fazer pessoal Por aqui Por aqui por cima Por aqui por todo canto Por aqui por cima Até lá em cima Ele vai fazer É quase 8 quilômetros Daqui pra chegar em Xangrande Ele já terminou o caçamento E agora vai fazer aqui Prefeitura de Xangrande Olha aí pessoal A gente espalha aqui Tudo Pessoal Tá vendo Espalhando aqui Tudo Pessoal Prefeitura de Xangrande Pessoal Prefeito de Ogari Xangrande Aí não prestava Não prestava Ficava rinha Máquina passar Ficava aquele Batete danado Aí não prestava Aí não prestava Aqui perto da Xangrande Aqui perto da Xangrande Aqui perto da Xangrande Pessoal Aí pessoal Pouco a pouco vai fazendo Depois ele vai espalhando Máquina